Atacar. Selecione o seu herói. Eu protegerei os inocentes. Chega de colação. Se prepare. O ataque começa em 30 segundos. Acho que os primeiros socorros ficam comigo, como sempre. E aí, time. Vai só correndo. Tchau. 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 Tem 3 GPL só com bronze em dano Prazo de iluminação Tchau Pronto. A justiça vem de cima! A carga está se aproximando do destino. Pode pronervar, Nubi! Lá que ativa! Toma. De volta à luta! Não vou deixar para a barreira faltar! Fim da minha força! Tchau! A justiça, bem de cima! Meu tomo roxo! Muita lua, muita lua! Ganho, ganho! É o morão do lado, né? A lua de conta. Vai escandar o teu? Amor, amor! Não é que ele não é formado? Pode ser. Vocês preferem Ana ou Moira? Oi? Tanto faz. Acho que Moira tá bom. Ok. Ah, mas... O governo aqui tem uma visão tão ruim, dinheiro falso. Sobrenos. Não no meu turno. Se atacarão em 30 segundos. Vamos provar nosso valor em batalha! Não no meu turno. Dá pra ganhar muito fácil. Deixe. Deixe. Precisando de um médico? Pode! Cinco... Quatro... Três... Deixe que o DPS faz o resto. Deixe que o DPS faz o resto. Ah! Deixe que o DPS faz o resto. R$2,3. Preciso de cura. Preciso de cura. Preciso de cura. Seu lindo. Obrigado. Que dá. Puta merda hein. Minha habilidade suprema está carregando. Ai, cadê? Não proteger a volta não é fácil. Ela não joga. A Luda só tem de fora. Visor tático pronto para ser ativado. Meu Supremo está pronto. Volta, volta, volta. Equipe, estou furando aqui. Eu não tenho nada. O que? Vem. Você está na minha vida. Não estou pronto. Vamos colocar você em volta. Grato, Dra. Eu tenho que ir. Eu tenho que ir. Abaixem as cabeças se não quiserem perdê-las. Venham aqui se estabilizar. Acab Street. Slip! Esjam frentes! Ele está em frente! É nó ruim! Não estou morto ainda Eu protegerei os inocentes Cuidado Nossa, solo ult ali, desesperada Obrigado Quero, calma um pouquinho Boa Verdade A U2 está vendo, não dá cara não Acabou Nossa, o vento me pulou Cuidado com a carga É, avança muito bom, estou sozinha com a Tracy Volta, volta, volta Estou em chamas Bombardeio pronto Onde é Apple? Não posso perder essa chance A vitória tem uns Estou com você Estou com você Para trás Para trás Caraca Chegou Meu supremo está pronto Chegou Que desespero Que desespero E Se apagou Agora eu tô Eu diversity Yeah Á over Volta as trincheiras. Vai abaixar essa sala aí. Vai cair. Faltam 60 segundos. Não. Eu sou o resto do mundo. Não. Vamos deixar vocês prontas para... Obrigada pela ajuda. Rei atrás. Rei em D.Va. Rei em D.Va. Eles querem bombar. Porque eu não sei. Adivinou. Foda-se. Boa. Cuidado com a carga. Tá... Eu tô na carga. Eu tô na carga. Sufrendo está carregando. Temos dois ults. Rato protege aí a carga no último push deles. GG. Boeira na carga. Eu tô na carga. Ótimo. Deixa eu ver. Valeu. Acho grande demais. Jogada da partida Jogada da partida